Vai, Má! Eu arrasando. Vou dar apoio moral aqui. Já foi, já. Já deu. Vamos, Tirem! Vamos, Tirem! Vamos, Tirem! Cadê o Beto? Está ali, ó. Nada, não. Eu ia falar, se eu não vier trabalhar segunda-feira, eu estou só gripado porque o aluno molhou o meu pé. Não tem como. Não é, né? Eu falo. Eu sou esquina. Tá bom, eu sou muito rico daí. Glorei. Quase tô caindo, tá bom? Uhul! 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 Muito bem. Vocês têm alguma dúvida quanto à prova? Uhul! Uhul! Uada do steep. Minha belief. Primeiro Cê? Mas elaternatou ainda, euesus. Uhul! Primeiro Cê? Não,итесь, primeiro Cê. Obrigada. Perdão do placed. ändern Quando joinha, Astra!!! por favor!